Sejam bem-vindos a mais uma parte de Cuphead aqui no Kaluzang, possivelmente a última parte Então vamos aqui enfrentar o demônio agora, o inferno de uma vez Ora, 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 olha o quão longe vocês chegaram, não apenas... Não apenas derrotaram o meu grande lacaio reidado Mas eu vejo que vocês ainda trouxeram os contratos das almas, como prometido, me entreguem e se juntem ao meu time Entendeu? Eu irei te ensinar a não voltar com o contrato Não trair o contrato Vamos lá, o último chefe Finalmente, depois de eu derrotar ele, por enquanto não adianta nada falar isso Eu acho que tem um tipo de chaser por enquanto né? Eu acho que tem um tipo de chaser por enquanto né? Caraca, eu ainda não sei como é que funcionam os ataques dele, então eu vou apanhar novamente antes de lançar uma bola Eu tenho três estágios Agora eu vou apanhar, agora eu vou apanhar Então eu vou apanhar Isso é novo, isso é novo O que é isso? O que é isso? É brincadeira hein? Ah não, ele não vai ter o limite, achei que ele ia... Tô pegando os padrões já... Isso ai, ele não vai tampar nada a tela, é só ficar tirando. Esse aqui tem que pular mesmo... Esse aqui vem um de cada vez... Ah, eu pulei, pô. Eu quase cheguei no final do primeiro. E aí eu peguei no final do primeiro. Ele é quase. Mas sempre quebrei no final do primeiro. Caraca! Nossa! Esse chão é frio! Nossa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, nem acredito. Finalmente zerado esse jogo. Nossa, que satisfação maravilhosa. Caraca, que difícil. B- está ótimo. Importante que acabou. Os irmãos triunfaram sobre o demônio, forçando ele a finalmente se desistir. Nós vamos aceitar a sua rendição ao demônio. O Cuphead é Hill, mas nós ainda não acabamos. E com isso, Cuphead e Mugman destruíram todos os seus contratos de alma, liberando os residentes da ilha Inkwell da sua eterna servidão ao demônio. Meu Deus, eu não posso esperar para contar para todo mundo, Cuphead disse. E os garotos correram para casa, a velocidade máxima. Vamos, é... O último é um copo vazio, Mugman provocou enquanto corria. Chegando em casa, os irmãos juntaram todos e falaram. Vocês estão todos livres do demônio, o Cuphead anunciou. E aquela criatura não irá nos preocupar novamente, o Mugman adicionou. O velho Kettle estava literalmente... O Brandon não sei o que é... Estava cheio de orgulho. Assim que cada um começou a comemorar. Vamos ouvir de Cuphead e Mugman. Hippie, hippie, uhá. Hippie, uhá. E uma celebração que durou o dia inteiro, os irmãos prometeram nunca mais se meterem em Krenka de novo. E eles não se meteram. Até a próxima vez, é claro. Mas isso é uma outra história. E fim. E que jogo sensacional. Assim, passa muita raiva, com certeza. Mas faz parte, até você aprender os padrões de todos os chefes. Nossa sincera apreciação para os membros do time. E que fizeram essa produção possível. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. E super recomendo vocês mesmos jogarem os jogos. Se possível. Porque vale muito a pena. É um bom desafio. E um bom teste de raiva. Eu não me estresso muito com esse tipo de jogo. Tento me conter ao máximo. Mas... Por dentro, a fúria de mil espartanos queima em certos momentos. Igual naquela vez que fui enfrentar o gênio. Então, vejo vocês na próxima campanha de outro jogo. Que provavelmente vai ser outro jogo de passar raiva para substituir o Cuphead. E vejo vocês na próxima campanha, então. E tchau. Tchau. Obrigado.